Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e aí galera, é o seguinte, já vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, eu sei que o pessoal fala pra não fazer isso no começo do vídeo, mas eu já peço logo porque é isso daí, porque a notícia aqui é muito rápida, é o seguinte, foi anunciado ontem, foram anunciados ontem os jogos para o Xbox Live Gold e para o Game Pass Ultimate, eu assino no caso o XCloud, é muito bom, vale a pena você assinar, vamos lá, vou mostrar pra vocês os jogos que, a partir de 1º de novembro, vamos lá. Ah, e os jogos são esses galera, o primeiro jogo a partir de 1º de novembro é Moving Out, tem algumas, já joguei aqui, já trouxe meu canal pro, se não me engano, Nintendo Switch, não sei onde foi que eu peguei, mas de repente eu vou continuar a série aqui no canal que vocês estavam gostando, Moving Out, cara, jogo divertido, jogo pra jogar com os amigos, é muito maneiro, pena que não dá pra jogar online, pelo menos não dava quando eu joguei, muito divertido esse jogo, Moving Out, a partir do dia 1º de novembro você vai poder pegar grátis, tá? Deixa eu ver aqui a listagem dos outros aqui, tá aqui ó, o outro é King of Two Crows, não conheço, vai estar disponível a partir do dia 16 de dezembro, maneiro também, bem maneiro. Rocket Knight, cara, já ouvi falar desse jogo, nunca joguei, queria um dia jogar, parece ser bem maneiro, vai ser pro Xbox 360, vai estar disponível a partir do dia 1º de novembro. E Batman 2, Lego, né, Lego Batman 2 de Super Heroes, vai estar disponível a partir do dia 16 de novembro até o dia 30, pra você baixar grátis. Galera, vale muito a pena você assinar o Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, cara, tem muito jogo, alguns, é, por exemplo, Celeste, tá, entrou e saiu de novo, já saiu, infelizmente saiu, tem essas coisas, né? Às vezes entra, às vezes sai, mas, cara, vale muito a pena você se divertir. Você vai gastar no Moving Out aí, pô, sei lá, 50 pratos, vai jogar duas vezes, vai ficar com o jogo lá e pagou 200 reais no jogo, 150 reais. Com o Xbox, com o Game Pass ou o Xbox Live, você vai gastar, vamos dizer, 45 reais, vai jogar e pronto, valeu mais barato que o jogo, e você vai ter o jogo lá sempre que você quiser, além de poder jogar outros jogos. Eu acho que vale muito a pena. Se você comprar um jogo por mês, você vai gastar pelo menos, vamos botar aí, 100 reais, por causa do jogo por mês, você vai gastar no final do ano 1.200 reais. O Xbox Game Pass, você vai pagar, vamos dizer que você paga o máximo, tá, 45 reais. 45 reais, você vai gastar aí, é, vezes 10, 450 reais por ano, mais, mais 90, cara, você vai gastar aí 500, tá, minha conta aqui tá boa, 540 reais por ano, jogando mais de 100 jogos. Cara, vale muito a pena o Game Pass, o Xbox Live Gold, beleza? Bom, esse foi um vídeozinho rápido, só pra dizer pra vocês o que tem de novidade aí no Xbox Live Gold e no Game Pass Ultimate. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho